Olá Dorameiros e Dorameiras, e parece que foi ontem que estávamos falando sobre a estreia do Queidrama O Mundo Maravilhoso e agora tivemos o fechamento dessa série que só posso descrever como Maravilhosa, fazendo Jusa ir ao nome da série e para quem ainda não assistiu e quer saber do que se trata o drama, eu tenho um vídeo aqui do canal fazendo a introdução da série e também um vídeo com o resumo dos primeiros episódios, onde eu faço as primeiras impressões e eu vou deixar aqui no card para quem quiser conferir, e nesse vídeo eu vou comentar em específico sobre o final e passou muito rápido né gente, foram 14 episódios de muitas teorias, muita ansiedade pelos próximos episódios e principalmente muitas lágrimas, pelo menos da minha parte eu tive que repor a hidratação corporal após os episódios porque foi muita emoção do início ao fim, e tenho certeza que muitos que estão vendo esse vídeo foram assistir só para ver o Nunu e acabaram se surpreendendo com essa história comovente e ao mesmo tempo que trouxe uma lição porque é o tipo de dorama que consegue mudar algo dentro de nós e apesar de forte, a mensagem foi linda e trouxe um mix de sentimentos muito grande passando por vários estágios das emoções humanas, o amor, a perda, o luto, tristeza, raiva, vingança, compaixão, redenção além de muitos outros sentimentos tivemos também excelentes atuações, um elenco fantástico que entregou muito né a Kinanju encaixou perfeitamente ali na personagem, dava para sentir realmente a tristeza de uma mãe lutada o Cha Eunwoo também chegou com tudo nesse personagem totalmente diferente de seus papéis anteriores que foi uma grande oportunidade para ele demonstrar esse lado novo da sua atuação né provando de vez a quem ainda levantava alguma dúvida de que ele é realmente um artista completo além deles, todo o restante do elenco também foram fantásticos e formaram esse conjunto que nos entregou essa obra-prima não tenho ressalvas em relação a roteiro, eu sei que muitos talvez quisessem que ela voltasse ali com o marido porque ele realmente apoiou muito ela, ajudou com a mãe doente mas ela merecia um recomeço e talvez voltar com ele naquele momento só traria lembranças que ela estava lutando ali para vencer e sobre o perdão da irmã porque ela acabou perdoando eles né, tanto o ex-marido quanto a irmã por mais que a gente pense que ela estava sobre ali naquele momento que ocorreu a traição e sabia o que estava fazendo, mas errar é da natureza humana e o perdão traz a libertação e naquele momento que ela estava tentando se reerguer, achei a decisão certa justamente para não guardar angústia dentro de si é uma decisão difícil né, talvez se muitas de nós passassem por essa mesma situação na vida real acho que muitas não perdoariam com certeza, mas ali para o contexto da série eu achei que foi um bom desfecho foi um drama que surpreendeu muito porque não dava para ter certeza do que ia acontecer não era previsível e manteve o interesse do público até o final não deu espaço para a monotonia, teve um ritmo muito bom e o mais importante, não ficou buscando história para fazer o tempo de filmagem a história foi contada na quantidade de episódios necessária e acabou com tudo explicado e com cada personagem tendo o fim que merecia eu poderia ficar falando aqui por muito tempo sobre esse drama e sobre o seu final mas realmente não precisa porque é só falar que ele é incrível que já resume tudo se você ainda não começou a assistir e é claro, se consegue lidar com essas cenas que trazem emoções fortes minha recomendação é que inicie urgentemente porque é uma experiência ótima a série é da Disney, mas infelizmente ela ainda não disponibilizou na plataforma para o Brasil então tivemos que acompanhar pelos fansubs E aí, você já assistiu? Se sim, já deixa aqui nos comentários sua opinião o que achou dessa série e vou ficando por aqui, mas aguardo vocês no próximo vídeo um forte abraço e até lá!